Uma discussão acabou em morte na cidade de Vila Valério, que fica na região noroeste do estado. Direto de São Mateus, o nosso colega João Batista tem as informações. Olá, João, como é que foi essa história? Olá, Cláudio, olá, amigos que acompanham o C Notícias. A cidade que nesse ano teve uma redução no número de homicídios, registrou o segundo assassinato nesse final de semana. A vítima, um homem de 53 anos, que foi identificado como Valdete Gonçalves da Silva. Ele foi assassinado a tiros no início da noite de sábado, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Valério. De acordo com testemunhas, a vítima e o suspeito estavam discutindo na rua. O acusado efetuou dois disparos e a vítima saiu correndo, mas foi alcançada pelo criminoso e disparou mais sete vezes. Testemunhas que conheciam a vítima disseram que era uma pessoa boa e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Nem sequer apresentava sinais que poderia ser usuário. O caso está sendo investigado pela delegacia de Jaguaré. Em determinação já era uma pessoa boa. Obrigado.